Conhece o Mega Polo Moda? Não É uma experiência do Mega Você vai, fechou? Você também ganhou R$1.000 Estou encantada com a diversidade de lojas O conforto para fazer compra O restaurante, gente, é tudo incrível Eu não conhecia, quero voltar mais vezes aqui para comprar Pode ter certeza E nós amamos a experiência